Olá, tudo bem? Meu nome é Tânia Nascimento, eu sou do Ateliê Pincel Mágico aqui do Rio de Janeiro e vamos fazer esse vídeo hoje para a GRID, ok? GRID Brasil e seus produtos maravilhosos sempre colaborando, ajudando as artesãs, os artesãos em geral bom, aqui eu já utilizei a tinta branca, tá? É uma placa, utilizei a lixa número 220 aonde existem vários grãos, tá? Eu passei ela, tá? Já está lixadinho e aí nós vamos trabalhar com o pincel de espuma, ok? Eu já tinha começado aqui a fazer